Agostinho Barrios não poderia faltar, além de ele ser a principal figura cultural do Paraguai, um compositor violonista cujo rosto está na nota, na cédula de dinheiro do Paraguai. O Barrios é o maior compositor violonista das Américas, foi uma figura fascinante, uma vida muito aventuresca, ele fez a carreira dele a partir de Argentina, Uruguai e Brasil, ele morou no Brasil por pelo menos sete anos, era casado com uma brasileira, ele é um modelo de compositor de música solo das Américas, tantos compositores, Antônio Lauro, mesmo Paulo Bellinati e Marco Pereira, o Rentil Montanha na Colômbia, Velázquez no Panamá, enfim, todos esses compositores tomam barrios como uma espécie de modelo, tipo de composição, como que eles incorporam os ritmos autóctones dentro de um contexto de violão clássico. Então a dança paraguaia é uma música que eu aprendi, claro, para cada vez que eu vou tocar no Paraguai, não dá para faltar algum barrios e essa é a música mais conhecida dele, é a música que todo paraguaio reconhece, né? Então é isso, para mim, assim, é uma homenagem ao glorioso Agostinho Barros, que é o Monumento Nacional do Paraguai. Legenda Adriana Zanotto